Vamos fugir deste lugar, baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir, pra outro lugar, baby, vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Pra onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Nada vou fazer Rebuscando as heridas do passado Eu não quero ser um tipo de outro lado A tua maneira, é complicado É uma bici que te chega a todos lados Um vallenato, desesperado Uma cartinha que eu guardo onde te escribí Que te soñe que te quero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que eu guardo onde te escribí Que te soñe que te quero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Gente,ники de volver Con moda, flores que irão Eu quero ser feliz Caminando�i, relaxada entre a gente Eu te quero assim E me gostas porque Eres diferente A minha maneira Despelucado Em uma bici que me leva a todos os lados Um vallenato desesperado Uma cartinha que eu guardo Onde eu te vi Este sonho e que te quero tanto Que há um tempo está em meu coração Latendo por ti Latendo por ti Onde eu guardo onde eu te vi Este sonho e que te quero tanto Este rato está em meu coração Latendo por ti Latendo por ti Ela favorita é a que canta a la zona Se mueve en sua cadera como um barco em la zona Tiene os pies descansos como um niño que adora E seus cabelos largos son um sol que te antoja Le gusta que lhe diga que é a menina a la lola Le gusta que ela mire quando ela baila sola Le gusta mais a casa que não passe na zona Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Lleva, lévame em tua bicicleta Óyeme Carlos, lévame em tua bicicleta Quero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta até a Larenosa Lleva, lévame em tua bicicleta Pra que joguemos por la tapa e en chancheta Que se hace que algún día demuestre a Santa Irona Pues no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me llevo a todos lados No llenando, desesperado Una carta que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, lévame em tua bicicleta Óyeme Carlos, lévame em tua bicicleta Que se hace que algún día demuestre a Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, lévame em tua bicicleta Óyeme Carlos, lévame em tua bicicleta Que se hace que algún día demuestre a Santa Irona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, lévame em tua bicicleta É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Sigo curato e filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Que a vida é trimbala, parceiro Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Música Música Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Sigo curato e filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abril e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte E a gente é só passageiro, prestes a parte Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter